Abre Jesus, porque Tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente, aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam, Jesus está por perto Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do ocultador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já mandou Me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Meu advogado é o meu advogado Ele é fiel, aleluia Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do ocultador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já mandou Me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Pignadeiro justo pra sempre Fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do ocultador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já mandou Me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do ocultador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Minha audiência Ele já marcou Quero-te de novo que eu serei o vencedor Pelo advogado moro lá no céu Diga-te justo pra sempre Fiel O meu Jesus Ele é fiel 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 Aleluia Ele é Fie Oh glória a Deus Se é o Senhor, deixa Ele te tocar Se é o Senhor, deixa Ele te moldar Será para o teu crescimento Oh aleluia Bendito é o teu nome, Senhor Deixa essa canção entrar na tua alma nessa tarde Eu aceito o Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, completa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem lhe ter por perto A obra depende do seu Criador Oh glória Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, puxa o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou fácil Em soleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou fácil Em soleiro Me preencha Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Oh, aleluia Oh, aleluia Eu sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Puxa o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Eu sou fácil Em soleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou fácil Em soleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de ti Eu sou Eternamente dependente de ti, Senhor Sou fácil Em soleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Eternamente dependente de ti, Senhor Eternamente dependente de ti, Senhor Eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eternamente dependente de ti, Senhor Me conhece Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me ama Meu amor Meu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Meu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Eu venho a ti Abraçar Abraçar, meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do Pai Poder em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Se você vive pra Deus Cante com seu coração Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Aleluia Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero Ele está perto de ti Levante as suas mãos Abre os seus braços Me liguei Nos meus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti É pra ti, Senhor Vivo, sou pra ti, Senhor Tu és a minha herança, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Aleluia Aleluia Vivo, sou pra ti Pai Amamos ao Senhor Glória a Deus Obrigado, Rádio 93, Roberto Vidal Vocês são queridos do meu coração Que Deus continue abrindo as portas dessa rádio Pra que muitas vidas sejam tocadas Canta comigo de casa, vamos lá? Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória É tudo teu, Paisinho, querido Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Minha vida é Tua Jesus E é tudo teu Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu nem sei pra isso Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória Por esse acústico tão abençoado Te damos glória, Jesus A Ele a glória A Ele a glória Oh glória A Ele a glória Oh glória a Deus A Ele Ele merece toda a glória A Ele a glória Que eu sempre amei Amém Oh glória a Deus Deus me deu Que eu sou bom Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Te adoramos, Senhor Deus te abençoe, ouvinte querido Até a próxima Tchau, tchau Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o Teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Lá do início Declare Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o Teu nome tem todo o poder Eu preciso Remover a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me é que sabe ser Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Renove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me torna a minha história Me torna a minha história Me torna a minha história Me chama para fora Aquele que está cansado Aquele que já desistiu dos seus sonhos Aquele que está sem vida Aquele que está lá no hospital Falecendo por uma enfermidade Deus em nome de Deus Deus em nome de Jesus Ressuscita os meus sonhos Jesus em nome de Jesus Jesus em nome de Jesus Tosta agora Restaura agora Levanta agora Senhor Nós enviamos uma palavra de cura, enviamos uma palavra de vida e vida em abundância me chama para amor me chama pelo nome me chama na minha soja eu sigo os meus sonhos Deus ama minha vida me faz um milagre me toca até essa hora você que crê levante as suas mãos comigo e declare remove a minha pedra diga pra Deus, muda a minha história Senhor, eu já não quero mais ser o mesmo leva-me pra um novo tempo, um novo nível diga isso pra Deus, querido crendo, confie Ele é Deus que faz Ele é Deus que pode Ele é Deus que restaura Ele é Deus que liberta declore diga aí, eu sou livre eu sou livre eu sou livre eu sou livre nada além nada além do sangue nada além do sangue de Jesus de Jesus declore eu sou livre 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 nada além do sangue nada além do sangue de Jesus mais uma vez mais uma vez declare fogo de Deus declare eu sou livre eu sou livre levante as suas mãos agora se você está dentro na sua casa levante as suas mãos agora e declare abençoe o seu lar abençoe a sua família eu sou livre eu sou livre eu sou livre de Jesus Pai nós queremos louvar o teu nome por essa tarde tarde de louvor tarde de um coração agradecido a ti tarde Senhor onde podemos desfrutar da tua presença maravilhosa Senhor habitando dentro de nós nós declaramos agora uma palavra de vida a cada coração que está me ouvindo nesse momento aonde você estiver seja abençoado, seja renovado e restaurado que a sua vida jamais seja a mesma levante as suas mãos aonde você está se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida entrega o teu caminho a Ele confia nele e o mais Ele vai fazer por você por você se você está levantando a sua mão agora e aonde você está, não importa aonde não importa em que condições ou em que circunstâncias você está fazendo isso, mas se você tomou essa decisão na sua vida eu quero te dizer que essa decisão é a mais acertada, é a melhor de todas que você já fez até hoje sua vida não será mais a mesma o seu caminho será um caminho de vitória um caminho de sucesso você terá paz você terá esperança e a sua força virá do alto que é o Senhor pra toda e qualquer situação que você estiver enfrentando agora a alegria do Senhor vai invadir você agora e a alegria do Senhor será a tua força agora mesmo nós declaramos essa palavra nós te abençoamos e que o Senhor seja contigo e te abençoe em nome de Jesus obrigada por essa tarde de salvação Senhor eu sou livre eu sou livre eu sou livre vamos lá ouço o que Deus te diz filho sem intimidade comigo não há como você vencer sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar sem examinar as escrituras não há como descobrir os segredos que tenho pra você mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar foi pensando então que decidi me revelar e lhe contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista escute o que eu vou lhe dizer filho enquanto eu for canta vai pode vir o que me é pode também contar comigo seja lá para o que for mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não será atingido verá livramento sou eu teu Deus se lhe fecharem uma porta a outra pra você eu abrirei de preferência onde não tem parede só pra mostrar que sou o Deus da tua vida sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à missa enquanto com dor eu não lhe ouro sondei seu coração e vi desejo de me adorar foi pensando então que decidi me revelar e lhe contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista escute o que eu vou lhe dizer enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier pode também contar comigo seja lá para o que for mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas você não vai ser atingido vai ver livramento sou eu teu Deus se lhe fecharem uma porta a outra pra você ele tá abrindo de preferência onde não tem parede só pra mostrar que sou o Deus da tua vida sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesma enquanto com dor eu não lhe ouro pode só me encostar comigo seja lá para o que for mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas você não será atingido ver o livramento só eu teu Deus se lhe fecharem uma porta a outra pra você aleluia de preferência onde não tem parede só pra mostrar que sou o Deus da tua vida sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te ouro quem te diz o stress a tarde é o Espírito Santo de Deus Ele é contigo Bruno Santos amor da minha vida que bom que você chegou na minha vida há mais de treze anos e que bom que você faz parte da minha história eu te amo e vou te amar pra sempre meu amor me sinto tão amada isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor como a brisa da manhã assim você chegou uma ótica perfeita de amor uma ponte sobre um rio de dor na minha vida um sonho lindo se realizou um presente enviado pelo meu Senhor você foi como um dilúvio de amor arrancando do meu peito uma dor e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou você é minha tempestade do bem trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é ontem, namorada, noiva, agora sua mulher me sinto tão amada isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor como a brisa da manhã assim você chegou uma ótica perfeita de amor uma ponte sobre um rio de dor na minha vida um sonho lindo se realizou um presente enviado pelo meu Senhor você foi como um dilúvio de amor arrancando do meu peito uma dor e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou você é minha tempestade do bem trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é ontem, namorada, noiva, agora sua mulher vamos nos molhar na chuva do Senhor alimentar com bênçãos o nosso amor fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou vamos juntos fazer um fruto de agradecimento a Deus quando nós precisei você me apareceu o presente e o remetente era Deus me sinto tão amado e se faz bem como o faz você foi como um dilúvio de amor e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou você é minha tempestade do bem trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é ontem, namorada, noiva, agora sua mulher tem horribly quem é eu sigo não esinto você é minha tempestade do bem trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é Homem, namorada, noiva Agora e pra sempre Sua mulher Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te ressaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores Pois Tu és altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar Toda terra celebra-te Com clã de custos, chum e luz Pois Tu és o Deus Criador Toda terra celebra-te Com clã de custos, chum e luz Pois Tu és o Deus Criador Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei Cantarei e contarei as Tuas obras Cantarei e contarei as Tuas obras Toda terra celebra-te Toda terra celebra-te Com clã de custos, chum e luz Pois Tu és o Deus Criador Toda terra celebra-te Com clã de custos, chum e luz Pois Tu és o Deus Criador 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 Te louvamos, Jesus! Aleluia! A honra A honra A honra A glória A glória A força, a força e o poder ao rei Jesus E o amor ao rei Jesus A força, a força e o poder ao rei Jesus Jesus, o amor ao rei Jesus A força, a força e o poder ao rei Jesus E o amor ao rei Jesus Oh, aleluia! Eu sinto a tua presença, Espírito de Deus Que inunde essa mente, esse coração, essa família agora Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o meu milagre está em tuas mãos Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és O meu Deus Confia no Senhor Confia tão somente no Senhor Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Quando a minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti vão me ensinar Então confiarei em ti E na promessa que fez Amém 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 Querei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Eu quero ouvir você de casa Vamos lá comigo bem lindo Amém Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro Campe com fé E é firme na rocha Que eu terei vitória Eu olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho Pode até estar difícil hoje, você pode até estar chorando hoje Mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai contar um testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és O meu Deus Todos vão saber da vontade de Deus Aleluia Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Quando tudo me escondeu Em tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo louvarei Pois saindo louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Deus, meu Deus Senhor Senhor Quando tudo me escondeu Em tua presença Deus Deus, meu Deus Quando eu chorar Deus, meu Deus Deus, meu Deus Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Eu vou Senhor Que até aqui Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Espera Espere em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Em meio das provações Ou em todo tempo, Deus Eu te louvarei 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 Adeus Em todo tempo Diga comigo Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Eu te louvarei 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 Você diz Eu não quero Você diz Eu não posso Me entregar A Jesus Desse jeito Ele diz Eu te aceito Ele diz Eu te amo Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Hoje é festa No palácio Quem vai te receber Ele não Se esqueceu De você Ele não Ele não se esquece Dos seus Nunca Eu te louvo por isso Jesus Você diz Eu não quero Você diz Eu não posso Me entregar A Jesus Desse jeito Ele diz Eu te aceito Ele diz Eu te amo Sou teu pai Vem que eu te liberto Pra ser feliz Pra me adorar Por nós Tuas feridas São a tua família Hoje eu quero Te abraçar Hoje eu quero Se esqueceu De Ele nos dar Ele não se esqueceu De você Hoje é festa No palácio O rei vai te receber Se eu não Se esqueceu De você Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu De você Aleluia Ele não se esqueceu Aleluia Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu De você Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu Faça essa oração Comigo Vamos juntos Declarar Que Ele pode Que Ele é Ele é perfeito Ele é maravilhoso Que nós Nós dependemos De Deus Totalmente de Ti Quando penso Quando penso Estou forte e fraco Eu estou Mas quando eu Reconheço Que sem Ti Eu nada sou Alcanço Os lugares Impossíveis Me torno Um vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Me renova E me leva além O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humana E não consigo ser Perfeito Deus E me leva além Oh Senhor Deus mais uma vez Segurei minha mão Minha alma aflita Pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a confluir Quando penso que estou forte e fraco Eu estou Mas quando eu Reconheço Que sem Ti Eu nada sou Alcanço Os lugares Impossíveis Me torno Um vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem Senhor E me leva além O meu sonho O meu sonho De chegar É estar tão longe Sou humano E não consigo ser Perfeito Deus E me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Sou dependente Tão dependente Vem Senhor ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Vem dar Tua amor Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo Sou minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem Senhor E me leva além Deus Me leva além O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo ser Perfeito Deus E me leva além Estou sentindo Estou sentindo Minhas forças Indo embora Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor E me leva além A Deus Me leva além O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo ser Perfeito Deus Deus E me leva Chega mais uma vez Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem Senhor E me leva além O meu sonho O meu sonho O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo ser Perfeito Deus E me leva Estou sentindo A lei Além a lei A lei É isso que eu profetizo pra você nessa tarde O novo tempo de Deus Não importa o que aconteceu Ele é poderoso Pra escrever uma nova história pra você Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Ele põe em tuas mãos Recebe cura, libertação Deus tem o melhor pra ti Recebe alimento do céu Pois essa é a vontade de Deus Não basta somente entender É preciso crer Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Você lutou E o novo tempo Eu apresento a você Dias melhores Dias de paz Dias de amor Eu vou cumprir Tudo que um dia Em profecia Eu revelei Vem para ti E o novo tempo E o novo tempo Eu profetizo hoje Na sua vida agora Em nome de Jesus E o novo tempo E o novo tempo E o novo tempo Eu profetizo hoje Na sua vida agora Em nome de Jesus Recebe aí meu irmão Recebe o que Deus tem pra ti Recebe Recebe Por cura, libertação Deus tem o melhor pra ti Sobre o que Deus tem pra ti Cone fundo do céu Pois essa é a vontade de Deus Não basta somente entender É preciso ver Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Você lutou E o novo tempo Eu apresento a você Dias melhores Dias de paz Dias de amor Eu vou cumprir Tudo que um dia Em profecia Eu revelei Para ti Você vai viver Um novo tempo Você vai viver Um novo tempo Eu profetizo Na sua vida agora Em nome de Jesus Eu profetizo Eu profetizo Eu profetizo Eu profetizo Hoje Eu profetizo Eu profetizo Na sua vida agora Em nome de Jesus Jesus, você vai viver É o que eu creio, ele é poderoso pra isso Ele é poderoso Ele é poderoso pra isso Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus canços impossíveis serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do ocultador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo pra ser Sempre é fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus canços impossíveis serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do ocultador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou Me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Verdadeiro Justo Cante Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do ocultador Minha causa entreguei em suas mãos Precomação Desascar o meu coração Minha audiência ele já matou Me garantiu de novo que eu serei um vencedor Me garantiu de novo que eu serei um vencedor Pelo meu advogado mora lá no céu Minha cautious Justo pra sempre fiado Sim, sim, sim 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 Sim, sim